A música mais linda que eu já escutei na minha vida, Thiago Aquino, essa é do repertório mais gostoso do Brasil, escuta aí ó Pensa na preguiça de sair, de se arrumar inteira Se comportar como solteiro, dar moral pra qualquer oi Pedir uma conta pra dez, o que era pra rachar em dois E pensa na preguiça de sonar, pega a fila no banheiro Querer fumar o seu cigarro e não achar o esquerro, eu vejo o seu estresse Pra isso vai ter que forçar um papo com alguém que nem conhece Por isso eu aceito seus defeitos, esse dedo na minha cara pode me xingar inteiro E fora a saudade chata que vai bater na sua porta E pra ter paz vai precisar de um chip não Cê acha que eu tô perturbando agora Me larga pro seu meio, tento que eu perturbo o dobro E aí, cê tem certeza, cê quer ficar solteira Ou quer pensar de novo Vambora Tiago aqui Coscova Zedeas, o moral de Raí Guara E aí, cê tem certeza, cê quer ficar solteira E aí, cê tem certeza, cê quer ficar solteira E se arrumar inteira, se comportar como solteira Dá moral pra qualquer oi Pedir uma conta pra dez O que era pra rachar em dois E pensa na preguiça de sonar Pega a fila no banheiro Querer fumar o seu cigarro e não achar o esquerro Eu vejo o seu estresse Pra isso vai ter que forçar o papo com alguém que nem conhece Por isso eu aceito seus defeitos Esse dedo na minha cara pode me enxigar inteiro E fora a saudade chata que vai bater na sua porta E pra ter paz vai precisar de um chip novo Cê acha que eu tô perturbando agora Me larga pro cê ver o tanto que eu perturbo o dobro E fora a saudade chata que vai bater na sua porta E pra ter paz vai precisar de um chip novo Cê acha que eu tô perturbando agora Me larga pro cê ver o tanto que eu perturbo o dobro E aí Cê tem certeza que é ficar solteiro Ou quer pensar de novo Repertório mais gostoso do Brasil Pertório mais gostoso do Brasil